O que é o Whey Protein? Qual a diferença entre o isolado, concentrado e hidrolisado? E afinal, qual o ideal pra você? Depois do vídeo de hoje as suas dúvidas acabarão. Olá, aqui é a Luciana, nutricionista esportiva e funcional e hoje eu vou te contar o que você precisa realmente saber sobre o Whey Protein. E antes de eu começar, eu vou lhe fazer um convite pra se inscrever aqui no canal, que além de receitas saudáveis, tem conteúdo de nutrição esportiva e funcional toda semana. Então vamos lá! O que é o Whey Protein? O Whey Protein é um suplemento proteico normalmente feito à base da proteína extraída do soro do leite. Também possui aminoácidos como leucina, isoleucina, valina, glutamina e arginina. É um suplemento proteico de alto valor biológico, ou seja, é composto por uma rica cadeia de aminoácidos. Seu consumo tem efeitos positivos sobre a síntese de proteína no músculo esquelético, redução da gordura corporal e desempenho físico. Além de outros benefícios à saúde, como a redução da pressão arterial, efeito antioxidante, redução do colesterol e outros benefícios que eu vou estar me aprofundando mais em outro vídeo. Agora que você já sabe o que é o Whey Protein, você deve estar se perguntando o porquê que existem tantas opções no mercado. As formas de Whey Protein se diferem de acordo com os métodos de processamento. E o que vai mais influenciar são as quantidades de carboidratos e gorduras e na velocidade da digestão e absorção. E dentre os Whey mais utilizados estão o Whey Concentrado. Muitas pessoas têm a impressão de que a proteína do soro do leite concentrada é muito inferior à isolada, mas isso não é necessariamente verdade. Apesar do Whey Protein concentrado apresentar menor quantidade de proteína, comparando grama por grama do que o isolado, um concentrado de alta qualidade tem muitos outros compostos que não são encontrados nas proteínas isoladas. Dentre eles, podemos citar vários fosfolipídios e lipídios bioativos, como o ácido linoleico conjugado, que é um composto associado a efeitos de queima de gordura. E a presença desses compostos podem afetar significativamente a massa muscular ou o desempenho de um atleta, melhorando a imunidade e a saúde intestinal. Sua concentração de proteína gira em torno de 70% a 80%. Ele possui, sim, menor quantidade de proteína por poção, comparado ao isolado. Possui também quantidades significativas de carboidratos e gorduras e também lactose. Então, para pessoas que também desejam os efeitos dos compostos adicionados, além da economia financeira, e não tem problema nenhum com a lactose, é claro, o whey concentrado pode, sim, suprir suas necessidades. Temos a versão do e-protein isolado, que possui valores de proteína entre 92% a 98%, baixíssimas concentrações de lactose e gordura menos do que 1%. É uma forma mais pura do que a concentrada, com pouco ou nenhum carboidrato, mas é como eu sempre digo, Para o suplemento dar certo para você, vai depender exclusivamente da sua necessidade. Eu digo isso porque uma quantidade de carboidrato pode até ser mais interessante, dependendo do seu objetivo e do momento que você o consome. A versão isolada também possui todas as vitaminas e minerais presentes no leite e todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que nosso corpo não fabrica e só pode ser obtido através de uma alimentação. Possui também os não essenciais, que são aqueles que fabricamos naturalmente. Então, se sua prioridade é simplesmente uma maior quantidade de proteína por poção ou evitar carboidratos e lactose, o whey isolado pode ser uma boa opção. E para finalizar, temos a versão hidrolisada. O termo hidrolisado significa que a proteína foi quebrada em peptídeos de diferentes comprimentos. Devido a essa quebra, o whey protein hidrolisado é absorvido mais rapidamente, o que pode ter efeitos positivos em determinadas circunstâncias, como em vítimas de queimadura ou pessoas com problemas digestivos. Mas especificamente no que se refere a atletas, não existe nenhuma comprovação de que o whey protein hidrolisado seja de fato uma escolha superior. Mas de onde veio essa fama das proteínas hidrolisadas? Na verdade, essa fama é baseada em um estudo com ratos, no qual se observou que os ratos em jejum alimentados com proteína hidrolisada apresentaram uma maior retenção de nitrogênio do que os ratos alimentados com a proteína inteira. Mas ainda assim, não existe um estudo com atletas humanos que tem mostrado esse mesmo resultado. E a proteína hidrolisada tem uma desvantagem no quesito sabor, já que o processo de hidrólise faz com que o gosto fique amargo. Então muitas vezes, quando o produto é 100% hidrolisado, ele recebe aditivos como aromas e adoçantes para poder mascarar o sabor ruim. Pronto, agora que você já entende bem a diferença entre os diferentes tipos de whey protein, qual o ideal para você? Lembrando, eu estou perguntando qual que é o ideal para você e não qual que é o melhor. O whey protein concentrado é ideal para você se você quer economizar dinheiro, se você não tem problemas com lactose e não se importa em ingerir um pouco de carboidrato e gordura. O whey protein isolado é ideal para você se você tem problemas com lactose e deseja evitar ao máximo a ingestão de outros nutrientes além da proteína, e tem um pouquinho a mais para gastar. O whey protein hidrolisado é ideal para você se você precisa de uma absorção de proteína extremamente rápida e não se incomoda com o sabor amargo ou com a adição de químicos, que é algo a se pensar. Bom, a escolha é sempre sua. O vídeo de hoje é para ajudar você a ter mais conhecimento sobre esse suplemento para poder fazer a escolha da melhor maneira possível. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou estar colocando aqui embaixo algumas referências. Qualquer dúvida é só pôr aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.